E aí pessoal, beleza? Tudo certo? Mais um vídeo aqui, bem rápido aqui. Sangria, sangria da embreagem, tá? Do Honda, do Honda City, né? Vou dar uma dica aqui, bem rápido aqui, ó. Completa o óleo aqui, né? Pode completar o óleo aqui. Lembrando que esse aqui é da embreagem, tá? E esse aqui é do freio, freio do pedal, né? Pedal do freio lá, e esse aqui é o pedal da embreagem, beleza? Tira aqui. Fica ligado sempre, às vezes, essa borrachinha preta, ela fica lá dentro, tá? Tira a tampinha aqui e a borrachinha preta fica lá dentro, ó. Tem que tirar ela fora, tá? Monta, deixa ela montadinha aí. Pode deixar aberto ali, ó. E a maneira mais simples de fazer sangria, vai colocando o óleo aqui. E pode soltar o sangrador aqui, ó. E deixa o óleo correr, descer rapidinho. Não demora, tá? É bem rapidinho aqui, ó. Pode também fazer a sangria pelo pedal, bombando, tá? Pode também fazer a sangria colocando a mangueirinha aqui e colocando a mangueirinha aqui, tá? Coloca uma mangueira aqui no reservatório, lá no sangrador, deixa ela aberta e vai bombando, beleza? Tem vários tipos de sangria. Sangria, conforme vai descendo, vai rapidinho, né? Não pode deixar secar aqui, tá? Então sempre tem que acompanhar o óleo aqui, o óleo vai baixando aqui, beleza? Então não pode deixar secar. Depois tem o mínimo e máximo aqui, lá no lado aqui, que não engana aí, beleza? Pra não enganar, deixar no nível certinho. Tá certão? Bota o óleo. Pode abrir aqui e esperar escorrer. Escorreu, fecha, já era. Dá pra fazer bombando? Bomba! Segura! Solta o sangrador, né? E o ideal sempre é a mangueira estar mergulhada em um recipiente com óleo, tá? Tendo óleo lá e a mangueira dentro, pra não entrar, beleza? Vou te ajudar, dei a dica simples aí. Agora vamos fazer a troca do cilindro do... Óleo de pedal, né? Pedal de freio agora. Valeu, abraço!